Eu vou amanhecer azul no teu olhar E como fazer lindo a gente se amar Eu entordei a Camila Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de comigo Foi quando eu me perdido O teu olhar Me lembro de amor A Camila Só de um pelo de hoje eu falei Só depois de tanto tempo Menina a casa do Rio eu te encontrei Naia, naia Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer azul no teu olhar E como fazer lindo a gente se amar